sobre a pressão popular na Europa se os governos voltariam atrás com as sanções pergunta do Rodrigo Boas e Bazan Bazan na realidade Rodrigo não acredito porque vocês vão lembrar e eu falo isso toda live que o Macron e o Scholz foram para Moscou muitas vezes antes do conflito ser iniciado tentavam uma solução de consenso disseram muitas vezes que o interesse da Alemanha e da França não era o interesse dos Estados Unidos não conseguiram me parece que a Alemanha é muito dependente dos Estados Unidos militarmente e o poder político na Alemanha sofre uma pressão muito grande dos lobbies do complexo industrial militar dos Estados Unidos como reflexo e como resultado da perda na segunda guerra mundial de soberania por parte da Alemanha em relação a sua derrota militar então eu vejo que pouco podem fazer os governos da Europa nesse momento para atender as demandas daqueles que se manifestam pouco podem fazer numa conjunção de análises que diga primeiro a Rússia está ganhando com o prolongar do conflito depois existe um pleito histórico em relação a região de Odessa e a toda aquela região leste do Dombás o sul mas também a Kharkiv também enfim é nítido a nova Rússia é nítido é notório os mapas históricos demonstram que é uma disputa territorial também imbricada nesse conflito que é por recursos energéticos que é pela expansão dos domínios e dos tentáculos da Aliança Atlântica que é pelo processo de dissolução da União Soviética que acabou gerando uma disputa entre o Kremlin em relação às suas 14 ex-repúblicas a Rússia é uma delas então eram 15 e a tentativa do Ocidente de avançar para fragilizar a Rússia o último objetivo é o controle político da Rússia e muito provavelmente o seu fracionamento várias políticas dos Estados Unidos passando por Abramovitch passando pelo governo Carter no período que antecedeu a queda da União Soviética já estimavam uma luta pela secessão dentro da Rússia e aí você tem muita coisa a ser explorada e a Kutia você tem o Cáucaso Norte e suas ramificações que o Ocidente é interessante conversando com locais o Ocidente por vezes chama de regiões turquificadas e conversando com o pessoal dessas repúblicas dessas repúblicas dentro da Federação Russa dessas regiões na realidade dentro da Federação Russa eles entendem que essas regiões são russificadas a influência da Turquia não é tão grande assim como a mídia ocidental quer nos fazer crer eu conversava com o Leonardo Russo nosso amigo Leonardo Russo dos Irmãos Russo que está no que está no Kirguistão em Bishkek e ele dizia o seguinte olha o pessoal fala mais russo do que Kirguiz aqui né então se a gente tiver que analisar o Kirguiz como porque é muito procedente o Kirguistão é um país turquificado e na impressão do Léo Russo que está está em Bishkek Nádia um beijo obrigado pela presença Gesamari um beijo obrigado pela presença é um país crucificado palavras do Léo Russo Léo Russo me permite aqui uma inconfidência ele dizia o seguinte eu mesmo aprendendo a falar Kirguiz prefiro me comunicar em russo porque a maioria da população fala russo no Cazaquistão da mesma forma no Cazaquistão Marlene um beijo obrigado pela presença no Cazaquistão da mesma forma então gente essa tentativa de Washington de fragilizar a Rússia e de dividi-la não é tão simples assim o que se observa depois do período soviético o que se observa depois da queda do governo soviético são dois entreguistas dois entreguistas um que antecede o período final da União Soviética que constrói a perestroika a glasnostola aquela história do Gorbachev detestado pela maioria dos russos hoje e um outro sujeito que era nitidamente um sujeito que não tinha condição de controlar nem a própria sanha pelo álcool que era o Boris Yeltsin um sujeito que muito provavelmente foi colocado ali para destruir o orgulho russo então essas duas figuras são detestadas detestadas dentro da Rússia Gorbachev e Boris Yeltsin quando o Putin volta de alguma forma a suscitar a questão do orgulho russo essa disputa que está ocorrendo com o Ocidente essa guerra não começou dia 24 de fevereiro essa guerra começou eu diria pelo menos no final da década de 90 quando o Putin com os recursos do petróleo com os recursos do gás com os recursos do minério dos fertilizantes da petroquímica busca de alguma forma rearmar modernizar colocar objetivamente quais seriam os valores daquela Rússia que muitas vezes foi vitoriosa em grandes conflitos em grandes batalhas no período histórico colocar de volta no seu devido lugar esse é o grande ponto esse é o grande ponto essa disputa pela Georgia essa disputa pela Armênia pelo Azerbaijão pelas repúblicas da Ásia Central Kirguistão Cazaquistão Comenistão enfim Uzbequistão Tajiquistão essas disputas pelos países bálticos que aliás estes países bálticos caíram no colo da OTAN é bom que se frise isso é claramente uma situação que ainda reflete o final da União Soviética e essa situação ocorre porque o Ocidente ficou muito apetitoso quando percebeu que conseguiu destruir a Iugoslávia as repúblicas que formavam a Iugoslávia destruídas a secessão a sedição tudo que aconteceu ali para o Ocidente para a OTAN foi quase que uma amostra que os deixou com a certeza de que poderiam fazer o mesmo com a Rússia mas não tem acontecido dessa forma não tem acontecido dessa forma porque as condições são diferentes o comandante Farinaz fez uma live outro dia nós também falamos muitas vezes sobre isso dizendo que Putin não é Milozvit nós fizemos aqui dizendo que a Rússia não é Iugoslávia a destruição da Iugoslávia deixou essa turma muito, muito, muito apetitosa